Posto isso em água, em especificidade de aviação. O vereador Tadão tem razão quando diz que há ofícios que foram encaminhados para a mesa e que não constam na água. É verdade, posso até ser, posso até ser, vereador, que eu não tinha percebido. Mas há um ofício, por exemplo, em que o vereador Jefferson, na sua fala, menciona que encaminhou na mesa e eu não vi, eu não me recordo ter visto, esse ofício ser vindo na mesa, quando ele fala da formação de um bloco. Talvez o vereador Tadão esteja fazendo missão a isso. Na gravação, vocês vão ver o vereador Jefferson apresentando um ofício que propõe o bloco. E este ofício não foi lido pela primeira ou segunda secretaria da mesa. Talvez o vereador Tadão esteja fazendo missão a isso. Mas isso é um fato de que esse ofício curte da água. Só isso. É discussão, vereador, Patrícia. Eu quero fazer mais uma questão de discussão e encaminhamento. Primeiro, renovar de que na ata, a que a ata que o Lúbia me cedeu aqui, diz assim, dessa maneira eu não irei indicar o nome para nenhuma comissão. Então, eu estou declarando que não irei indicar o nome para nenhuma comissão. É como está escrito, é como está gravado e como foi transcrito. Qualquer outra palavra que se coloque estará alterando o conteúdo que de fato foi dito. Então, o encaminhamento que eu quero colocar para o plenário do vereador Lúbia, até acompanhando a discussão do vereador Lúbia, é que se a discussão do vereador Tadão é no sentido do ofício em titã das bancadas, que eu também, de fato, não me recordo de ter sido lido, o vereador Jefferson chegou a comentar, mas, de fato, não foi lido no expediente. Então, sendo assim, eu penso, de acordo com o que eu coloco, de que a ata seja colocada para a votação, considerando que deverá ser retirada as leituras do expediente que trata desse sofrimento da bancada, porque, de fato, não foram lidos. E a ordem cronológica, pelo que eu entendi, de vossa excelência, seria só nesse sentido, eu não sei se tem alguma coisa que diga claramente, para também ficar constantemente, porque aí a gente volta à prova, deixando claro de que, antes de fazer a assinatura, deverá ter a estudança de retirada do ofício das indicações de bancada, porque, no fato, não foram lidos, e, caso tenha alguma outra coisa, que não interfira no que está na gravação que foi transcrito. E, por isso, eu insisto até de que a nossa excelência peça para a funcionária dizer que não é a metodologia que ela faz para poder produzir a água. Em discussão, vereador Tadeu Muniz. Sr. Presidente, tendo em vista a fala dos colegas, do vereador Patrins e do vereador Ivo, principalmente quando eu adoro o meu entendimento de que há narrativas inexistentes, como a, então, pontuada, de constar que foram os ofícios que realmente não foram, dentre esses equívocos, outros poderão existir. Em minutos, conseguimos entender e coordenar que nenhum equívocos existiu. Outros poderão existir. Para que isso não aconteça, que já transforma em um dano maior, é pertinente, é razoável, é proporcional, devido à complexidade, devido à extensão da sessão, e a importância que é essa arma é que ela seja analisada, que ela seja mais funciosa, e seja enviada para cada gabinete, e só então seja colocada em votação. Não vejo urgência, não vejo urgência para outro ser cubítico. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o requerimento oral do vereador da Doutor Luiz para a retificação da ata. Os vereadores que... O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? É vendido. O senhor vai fazer uma avaliação. Vossa Excelência retira a ata, faz as alterações de bebidas, e o que tem que acontecer? O que tem que acontecer agora? Vossa Excelência retira o seu requerimento? Não, mas ele retirou o seu requerimento. Não, não, não. Mas ele retira o seu requerimento oral, Vossa Excelência. Seja bem ou não. Vossa Excelência. É um presidente de voz. Isso, senhor, isso, senhor. Não é, gente. O vereador Matriz, eu vou... O vereador Matriz, O vereador Matriz, o nosso colega, amigo, o vereador Matriz, se ausentou antes da votação da comissão de justiça. Se, antes da votação da comissão de justiça, o vereador Matriz se ausentou, renunciaram legitimamente no seu direito que não é um problema. Isso tem que ser constado quando é logicamente, porque está a ata, está como que você nos ausentou, quando foi iniciado o processo legislativo. Então, frente a essas indagações, frente a essas segurança, eu acho, acredito, certamente, que é pertinente que essa ata seja discutida, seja analisada e só, então, colocar em votação. senhor presidente, uma das reivindicações, uma das possibilidades que está sendo colocado na votação hoje seria a urgência. Não existe uma justificativa de urgência para votarmos a outra de tanta importância. Então, frente a não urgência da votação da ata, que ela seja procrastinada e votada em outro momento. Em discussão, James Forrest. Presidente, é uma situação simples e que estou querendo confundir V. Exª. V. Exª. está correta. V. Exª. pode definir o requerimento do vereador Tadeu e a ata vai ser verificada simplesmente porque ele falou até porque outros que acham a vez que não tiveram. Então, o V. Exª. está correto. Agora, querem mudar o V. Exª. pode saber se o V. Exª. está correto. O V. Exª. tem o direito que apurou aquele vereador Tadeu e só analisar a ata com relação ao que ele está ressaltando porque outra situação não foi colocada na ata. Então, para que vocês retiram a ata para mudar a ata na vontade do problema que ele falou constando na ata. Então, passa essa lista para o vereador Tadeu e a ata é verificada na situação que ele está ressaltando porque não tem outra situação. Em discussão, tá ciso e paixão. o V. Exª. O V. Exª. O V. Exª. O V. Exª. Atafra ou o V. Exª. O V. Exª. E fica para a periguação da secretaria finalizada. Mas o que eu sinto e faço isso aí a pessoa não é necessário nunca ter uma vez uma coisa assim porque tudo não pode se resolver. A proposição não só é a verificada Tadeu qualquer parlamentar que se sente prejudicado ele diz que a ata não casa com aquilo que ele viu, sentiu, percebeu na sessão anterior. Ele fala aqui no plenário grava fica tudo bonitinho a mesa a cada e é colocada aí para que a secretaria faça análise precisa e eficaz da retificação da ata. Uma coisa simplesmente muito melhor. pela ordem da matriz está vendo legal agora o quanto é igual você reclamando tudo profundo o só para entender o que é que nós no final de contas vamos votar porque eu inclusive o encaminhamento que eu fiz está de acordo com o que o vereador enxerga e está se preocupar mas só que o que o vereador Tadeiro colocou aqui eu vou conferente o que é que eu coloquei aqui o vereador Tadeiro vai esclarecer exatamente o que é que ele enxerga como ele o que é que ele enxergou como equivo ou o que é que ele enxergou como equivo porque a intenção não é o livro o que é que o vereador Tadeiro colocou como equivo a questão dos ofícios que foram lidos que foram colocados na ata como lidos mas que de fato não foram lidos nas constituições da comissão segundo o vereador coloca a possibilidade de que a minha saída tenha sido antes das votações das comissões então assim se o acordo aqui seria vereador só nesse sentido de retirar da ata o que consta dos ofícios que de fato não foram lidos e verificar se de fato a minha o meu pedido de pela ordem foi antes durante ou depois das votações e corrigir com a autonomia certa que já está na única certa porque assim está na gravação então não tem problema a gente volta deixando claro que tem que retirar esses ofícios que não foram lidos de fato e que tem que verificar se o meu pedido de pela ordem para retirar do plenário de fato foi antes ou depois da votação que está lá gravado e que o momento não terá a gravação então se a discussão for só essa a gente vota verifica esse detalhe se bater o que está na ata beleza se não batei o horrível qual foi o novento que realmente eu queria para sair e fica finalizado o momento porque agora seria até interessante senhor presidente se todos se debruçassem para assistir a sessão toda de novo inclusive para refletir e entender o atropelo que foi feito no regimento interno naquela sessão eu até gostaria muito se todos os vereadores pegassem a gravação olhassem e refletissem que nós atropelamos todo o regimento aqui naquela sessão mas só foi essa a discussão acho que se o vereador entendeu a minha colocação nesse sentido se tiver mais alguma coisa a gente foi que vota nesse sentido assim como eu também vereador eu tenho a obsessão de não votar agora nem hoje no texto não só não até porque quando eu falo que vou buscar as discussões mídias isso não vai prescrever né assim eu entendo isso aí não tem problema se eu votar hoje eu também eu tenho a discussão eu tenho a discussão presidente não velha do legal presidente como é importante ler a ata que está sendo sem exerida há quase dois anos mas o governo nós estamos atrás empolgando e dentro na sessão passada mas hoje ainda temos aqui os problemas do seguidor para adiantar se eu não eu sei o que é tem eu quero que esse momento mas vamos dar aqui a partir alguns dos que estão tentando resolver A competência da retirada da ata é de nossa excelência, que também traz a novidade do requerimento do vereador Tadeu Muniz. E eu não tenho aqui que me demorçar para assistir sessão nenhuma, porque eu estava aqui presente e assistindo isso ao fim. Obrigado. Está suspensa a discussão e a votação da ata para a retificação e será lida na próxima sessão. Seu presidente, questão de aula também com o vereador Tadeu Muniz. Como a ordem do dia só pode colocar hoje, eu acho que o segundo-secretário vai fixar isso ali, eu gostaria de fazer a imersão de palco, se puder. Antes, antes, exatamente. Em discussão, em votação, o requerimento do vereador Lucas Pairo. Que os vereadores que aprovam, que se encontram em lugar. Aprovado por não dar. Oficio número 013-2019 da PPI-ABNB, Sindicato dos Trabalhadores e Educação do Estado da Bahia. Obrigado.